Seja o nome de Jesus, a Ele a honra, a glória, a Ele toda a adoração, a paz do Senhor meus irmãos. Abra sua Bíblia, o primeiro livro de Samuel, seu capítulo de número 16, quero ler com vocês. Dois versículos da poderosa palavra de Deus, o primeiro está no versículo de número 7 do capítulo 16, e o segundo nós vamos ler, o capítulo 17, nós vamos ler exatamente as palavras de Davi para o Filisteu, a saber o versículo de número 45, amém? Capítulo 16, versículo 7, capítulo 17, versículo 45, apenas esses dois versículos. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Capítulo 17, versículo 45, diz-nos assim, Davi, porém, disse ao Filisteu, Tu vens a mim com espada e com lance e com escudo, porém eu venho a Ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Glória a Deus, se assente dizendo, é minha manhã de vitória, profetiza isso, é a minha manhã de vitória. Meu Deus, hein? Que texto, que texto. Eu quero louvar ao Senhor e magnificar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Daniel, da Costa e pastor Iara, esse casal tão querido, a sua família, que tem sido os nossos mentores, nossos pastores, nossos conselheiros, nossos líderes, que Deus seja louvado pela vida dos nossos pastores. Deus seja louvado pela vida das missionárias, evangelistas. Deus seja louvado pela vida de todos vocês que vieram essa manhã. Por você que está em casa, que Deus abençoe você poderosamente. O meu desejo essa manhã é que o Senhor abençoe pelo menos todos que estão nesse culto. Eu disse todos. Meu desejo é que todos saiam daqui regojijando, triunfando e gritando, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Igreja amada, eu, dada a minha responsabilidade de estar com vocês aqui essa manhã, eu fiquei meditando concernente a esse texto que nós lemos. A batalha mais conhecida no Antigo Testamento não se deu em dois exércitos, não é verdade? Mas sim com duas pessoas. Interessante como Deus preparou Davi. Você já parou para pensar nisso? Como Deus preparou Davi. Sabe, igreja, é lindo nós olharmos primeiro o livro de Samuel, capítulo 16, momento em que Davi foi ungido na presença dos seus irmãos, né? Mas e antes? E antes, quem é Davi? Quem é Davi a ponto do próprio Deus dizer para o profeta, juiz e sacerdote Samuel, eu já me provi de outro, eu já achei. Eu achei a Davi, o meu escolhido. E com o meu santo óleo eu ungi. Salmo 81, verso 10. Davi foi predisposto pelo próprio Deus. O próprio Deus preparou Davi. Davi não foi preparado, predisposto em bancos escolares. Davi não foi preparado aos pés de grandes homens, como Paulo, que teve a oportunidade de estudar aos pés de Gamaliel, e tantos outros, que tem a chance de ter alguém na sua vida para lhe ensinar. Não. O método de treinamento divino na vida de Davi, a forma como Deus o treinou, nos mostra isso. Eu poderia falar com vocês pelo menos quatro métodos de treinamento que Deus preparou Davi, que Deus predispôs Davi. O primeiro foi a solidão. Deus preparou Davi na solidão. Porque Davi tinha que aprender as primeiras lições sozinhos. Sozinho. Porque todo líder, todo homem, mulher, servo de Deus em referencial, primeiro tem que aprender as primeiras lições da vida sozinho. Talvez você está dentro desse contexto chamado solidão. Você fala e parece que o céu está de bronze. Você queria muito alguém para poder desabafar. E você não encontra alguém que você capite ou detecte essa confiança de se abrir, de se expor. E você fica dizendo, por que, Senhor, o Senhor não? Eu queria tanto. Eu estou me sentindo só. Escute isso aqui. Essa solidão é um método de treinamento de Deus na sua vida. Deus quer que nós aprendamos as primeiras lições sozinhos. Davi teve que aprender sozinho as primeiras lições. E não apenas isso, mas o segundo método de treinamento na vida de Davi, Davi teve que passar pela monotonia, rotina, sabe? Tarefa, serviço, todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Parece que nada muda. A gente ouve testemunhos grandes. A gente fala, meu Deus, eu não tenho nada para contar. Porque a minha vida, todo dia a mesma coisa. Saio do trabalho, trabalho para a escola, da escola para a igreja, da igreja para a casa. Todo dia não tenho nada para falar. Mas entenda que essa rotina é Deus preparando você. E por que Deus me prepara na rotina, irmã Luciano? O que a rotina tem para me preparar? É porque Deus quer que nós aprendamos que o nosso sucesso está contido na nossa rotina diária. Deus está vendo como eu administro o meu tempo. Deus está vendo como eu dou conta das minhas tarefas diárias, interpessoais. Deus está vendo como eu cuido da minha vida. Nós nos enganamos achando que Deus nos vê só no templo. Então a gente grita, a gente chora, a gente se rasga, a gente sai até rouco da igreja. Que não é suficiente. Porque muito mais do que em duas, três horas de culto, o Senhor está me vendo quando ninguém me vê. Quando ninguém está perto, Deus está me olhando. Então Deus está vendo como você cuida do seu tempo. Deus está analisando como eu cuido da minha tarefa. Irmã, se eu não alinhar a vertical, a horizontal não se manifesta. Primeiro eu tenho que alinhar a vertical. Deus está dizendo para alguém, eu quero te dar mais, mas como é que eu vou te dar mais se o que eu já te dei você não está dando conta? Davi dava conta. Outro método de treinamento na vida de Davi, outro método de treinamento que Deus preparou Davi, foi também, Davi foi preparado na solidão, na monotonia, na realidade. Ele era um homem realista. Quando ele chega diante de Golias, ele diz para Golias a seguinte coisa. Ou melhor, ele diz para Saúl, o rei Saúl, a seguinte coisa. Eu já estou lutando na vida há muito tempo. Eu já estou guerreando há muito tempo. Eu acho lindo isso, porque Jesus chega a chamar dois dos discípulos de filhos de Boarneges, ou filhos do Trovão, porque esses dois irmãos sabiam lidar com águas, sabiam lidar com tempestades. Então Deus está dizendo a seguinte coisa, olha aqui para mim, Deus está dizendo a seguinte coisa para você. Essa realidade, esse problema que você está enfrentando, esse filho afastado, esse marido que não quer nada comigo, essa família que está desconjuntada, essas coisas que estão dando errado na sua vida, é a sua realidade, não se envergonha dela. Eu quero que você aprenda a lutar, eu quero que você aprenda a guerrear. Estou te fazendo linha de frente com essa batalha, estou te fazendo linha de frente com essa guerra. Para você, esquecimento e abandono, ninguém sabe, ninguém vê, parece que é só eu que sofro, parece que é só eu que sou perseguido, parece que tudo é errado só para mim. A gente olha para a direita, olha para a esquerda, está tudo indo bem na carta dos vizinhos, e a minha carta está sofrendo tudo quanto é dado, tudo quanto é luta, tudo quanto é prova, está aqui dentro da minha carta, Deus está dizendo, é a sua realidade, lute com ela, conviva com ela, porque daqui a pouco eu vou promover você, daqui a pouco eu vou levar você às maiores batalhas, e quando você chegar lá, você tem que estar preparado para esse combate. Alguns métodos de treinamento, mas eu não queria falar sobre método, eu queria falar sobre esse texto aqui que a gente leu, esse texto aqui. Olha aqui, que coisa fantástica, irmãos, olha que coisa fantástica. Davi foi preparado por todos esses processos, não é? Agora Davi está diante de uma unção, diga comigo unção. Essa unção vai mudar completamente a sua vida, a vida de Davi nunca mais foi a mesma, escuta isso aqui, se eu não estiver preparada para aquilo que Deus vai fazer na minha vida, eu vou me frustrar, por quê? Porque a unção de Deus causa bagunça, a unção de Deus desloca, a unção de Deus tira você do lugar, a unção de Deus vai te dar maiores desafios, de tudo que você já viveu, nada se compara com o que vai acontecer depois da unção. Então, pelo amor de Deus, para de ficar reclamando das lutas pequenas, porque como disse Deus a Jeremias, se você questiona com quem está vindo a pé, o que você vai fazer quando tiver que lutar com os que estão vindo a cavalo? O que Deus está dizendo é, essa manhã é uma manhã de preparação, eu estou te preparando, por quê? Porque tem uma autopromoção para a sua vida, porque tem uma elevação para a tua casa, para a tua família, eu estou te preparando, está doendo, está difícil, mas é Deus querendo estabelecer você num plano original, maior do que tudo que você já viveu, nada se compara com a virada de páscoa da tua vida, e eu estou profetizando, que essa casa nessa noite virou, nessa manhã virou a casa de Jessé, você é o menor que estava esquecido, sei lá onde, ninguém nem sabia teu nome, mas hoje Deus marcou esse encontro com você, Deus trouxe você aqui essa manhã para dizer, chegou a tua vez, chegou a tua hora, como é que está o seu coração? Então, os irmãos de Davi, os três melhores, porque afinal de contas eles compunham o exército, faziam parte do exército de Israel, não é? Passa esse, Eliabe, Samabe, Nadabe, são os três melhores, passou todos, não é nenhum, cadê? O menor, fica todo mundo de pé, ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar, quando ele chega é ungido, na presença dos seus irmãos, mas volta para o passo, por quê? Porque é um tempo estabelecido, e é isso que a minha geração não entende, Deus falou que vai me dar vitória, já passou uma semana, cadê? Deus falou que vai parar com isso, Deus já falou que vai livrar, que vai acontecer, que vai fazer, já passou um ano, e Deus te trouxe aqui para te dizer o que Jesus disse para os discípulos, em Atos Apóstolo 1, não vos compete saber o tempo que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, confia, o tempo é determinado pelo Senhor, não está demorando, eu sempre digo isso, Deus está caprichando, então é interessante, por quê? Porque Deus disse para o Samuel, o profeta, não é nenhum desses, e quando ele vai ungir o primeiro, o Senhor disse, não olhe para a sua aparência, por que eu li isso? Porque eu quero muito falar com você um pouquinho sobre aparência, 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 porém o Senhor disse, não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não o vê como o homem vê, o homem está vendo que ele é o preparado, mas Deus está vendo o coração, o coração, o coração não está alinhado, 1 Samuel 16, 7, então Deus disse literalmente a seguinte coisa, o homem olha para a fisionomia, mas o Senhor olha o coração, faz parte, por sermos humanos e estamos sujeitos a esse mesmo problema, ficamos impressionados ou não, ficamos com as pessoas, porque julgamos com base na aparência exterior, nós formamos opiniões geralmente erradas, porque olhamos para a aparência, se a declaração de Deus pode ser aplicada a esse texto que nós lemos, não se aplica agora a história dessa batalha, porque Golias tinha tudo geralmente que impressionava e intimidava, é Golias, Golias era um homem preparado, nesse caso aqui no entanto, Davi recebe a habilidade para ver segundo os critérios de Deus, porque se ele não tivesse sido preparado antes, ele ia olhar para o gigante como todo mundo estava olhando, morrendo de medo, todo mundo correndo do gigante, mas Davi olhou para o gigante com o olhar de Deus, e como é que ele fez para ter o olhar de Deus? Porque para me poder ver com os olhos de Deus, irmãos, para me poder ver além dos meus olhos, e ouvir além dos meus ouvidos, eu preciso não ter dúvida, não posso duvidar, e como é que eu não duvido irmã Luciene? Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus, se você encher a sua vida da palavra de Deus, você vai ter uma fé, porque você vai viver de experiências, você vai começar a ficar sensível ao mundo espiritual, a uma conexão no mundo espiritual, o wi-fi de Deus está forte aqui essa manhã, Deus está dizendo, eu quero desconectar você do que é visível, porque o que é visível está levando você em credulidade, mas eu quero levar você a conectar-se com o mundo espiritual, Deus quer que você veja essa luta com os olhos dele, Deus quer que você veja esse problema como ele vê, todo mundo está dizendo, esse filho não tem jeito, esse marido não tem jeito, essa casa não tem jeito, e Deus te trouxe aqui para te dizer, veja com os meus olhos, tem jeito. Davi viu com os critérios de Deus, por isso ele não ficou impressionado nem intimidado, por maior que seja o gigante, Deus sempre é maior a igreja, por mais poderoso que Ele seja, Deus é o todo poderoso, com essa ideia em mente, então vamos examinar agora a batalha, vamos olhar para isso aqui, o contexto já foi lido pela evangelista Silvia, Deus já usou ela para falar conosco acerca do contexto, então vamos pensar nisso aqui, ajuntaram os filisteus e suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que fica em Judá, acamparam-se em Socó e em Azeca, em Éfes da Min, porém Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale de Ilã, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus, estavam estes no monte da banda Dalém, e os filisteus na banda da quem? entre eles havia um vale, isso está registrado em 1 Samuel 17, versículos 1 a 3, o vale de Ilã era uma ravina estreita, parecendo-se mais ou menos com um grande desfiladeiro, o local antigo, antigo, tinha aproximadamente um quilômetro e meio de largura, e na direção da entrada do desfiladeiro, onde ficava ainda mais largo, era um lugar assustador, então havia duas montanhas, Israel estava de um lado, os filisteus estavam do outro, e ali havia um vale profundo, e lá no fundo, entre as encostas, estava o leito do ribeiro, aonde Davi foi lá e pegou as cinco pedrinhas, então perceba que de um lado ficava uma enorme encosta de 800 metros, ou mais de largura, e do lado oposto, achava-se uma outra rampa de 800 metros, então era um lugar assim, que era difícil para a guerra, então tudo que tinha para vencer, era para Israel, apesar dos filisteus estarem fortemente preparados, e por causa dos gigantes, mas Israel estava em uma posição mais prestigiada, a posição de Israel, dava para eles uma certeza maior, uma convicção maior, mas eles não estavam olhando com a perspectiva de Deus, então eles se amedrontaram, então esse cenário aqui irmãs, esse cenário aqui irmãos, era um cenário que tinha tudo para Israel vencer, mas como Israel não vence? Porque o líder, o rei estava com medo, então o medo do rei passou para todos os outros súditos, porque quando alguém que está na frente, que se diz representante de Deus, que se diz representante do sagrado, está com medo, automaticamente todo mundo vai ficar com medo, Deus está dizendo, se você que me busca, se você que está na minha presença, está tremendo de medo do problema, seu filho que não é tão firme, teu marido que é, tua casa toda vai ficar com medo, agora se você levar para tua casa, a certeza, Deus vai dar vitória, a luta é grande, mas a batalha será vencida, Deus está conosco, você vai levantar esse marido, você vai levantar esse filho, a expectativa vai entrar na sua casa, está na tua mão minha irmã, está na tua mão meu irmão, então em nome de Jesus, sai daqui nessa manhã com essa convicção, eu vou vencer em nome do Senhor dos Exércitos, por maior que seja o gigante, quem está conosco é maior, então o primeiro ponto aqui, Golias, a aparência de Golias era assustadora, a gente vai ler isso, quando a gente percebe, acerca da forma como o cronista, quem está narrando a história, vai dando os destaques aqui, Golias, ele tinha um tamanho, uma aparência tão impressionante, que o escritor descreve em detalhes, é detalhes, a gente vai lendo aqui, e vai vendo em detalhes, ele sai do arraial dos firisteus, aquele homem grande, enorme, cujo nome era Golias, de gato, na altura de seis cóvados e um palmo, segundo o primeiro Samuel 17,4, então nós não sabemos exatamente, essa descrição, há uma grande, uma grande controvérsia, uns diz que é 3,5, 2,90, não se sabe muito bem, porque a gente não mede por cóvados, nós medimos por centímetros, então se nós fomos medir por centímetros, esse Golias aqui era quase 3 metros, um homem enorme, então se acrescentarmos a sua altura, o comprimento dos seus braços, se ele levantasse os braços, sobre a sua cabeça, podemos imaginar, que criatura imponente, ele não deveria ter sido, não é mesmo? mas não se trata, no entanto, somente do seu tamanho, é muito mais do que isso, ele não era só um homem grande, Golias trazia na cabeça, um capacete de bronze, ele vestia uma couraça, de escamas, cujo peso, era de 5 mil ciclos de bronze, ele trazia caneleiras, de bronze nas pernas, um dado de bronze, entre os ombros, as hastes de sua lança, era como um eixo de tecelão, olha que coisa profunda, esse homem era tão terrível, e tão fortemente armado, que a Bíblia diz, que a ponta da sua lança, era de 6 eixos de ferro, e diante dele, ainda ia um escodeiro ainda, dos versículos 5 a 7, ele usava o que chamaríamos, de cota de malha, porque os filisteus, eles se preparavam para a batalha, usando uma roupa, por debaixo de todo esse armamento, ele ainda tinha uma roupa, por debaixo, uma espécie de lona, entrelaçada, com anéis de bronze, sobrepostos, e esse homem, estava dessa forma, com essa roupa poderosa, impermeável, gritando e afrontando, com essa armadura, esse homem, que pesava, só nas suas armaduras, quase 90 quilos, medindo tudo, com tudo que ele estava usando, quase 90 quilos, sobre ele, o tamanho dele, e ele ainda gritava, que queria alguém, que lutasse com ele, isso se refere apenas, ao que o diabo, está fazendo, com muitos de nós, o diabo, não tem toda essa força, irmã, Satanás, não tem todo esse poder, e não tem poder, porque o poder, foi tirado dele, ele tem força, mas quem está conosco, tem todo o poder, escute isso aqui, só a cabeça, da lança, pesava, seis ciclos, de ferro, ou, de nove, a onze quilos, o relato aqui, diz também, que ele tinha um escudeiro, que ia na frente dele, o escudo, era do tamanho, do corpo do escudeiro, protegendo Golias, de dados, o termo hebraico aqui, é o que se refere, ao maior escudo, usado na batalha, de todos os escudos, ele estava com o maior escudo, que se tinha na época, além da armadura, do corpo, Golias trazia também, um homem, correndo na sua frente, levando esse escudo, então ele tinha, uma dupla proteção, agora faça uma pausa, e pense comigo, imagine, uma figura assim, imponente, invencível, pense, como seria assustador, encontrar um gigante, desse porte, e tem gente, que está com gigantes, assim na sua vida, esse gigante, protegido, por tamanho armadura, é claro, quem é que não fica com medo, é claro, que as desvantagens, ficam todas ao lado, de quem tenha sensatez, não é, note, que o guerreiro gigante, fez, a seguinte coisa, ele parou, clamou as tropas de Israel, e disse-lhes, para que vamos formar guerra, para que vocês vêm em linha de batalha, não precisa disso, eu não sou um filisteu, eu não sou de filisteus, e vocês não sois servos de Saúl, escolhei dentre vós, um homem que desça contra mim, se ele puder pelejar comigo, e me ferir, nós, todos os filisteus, seremos seus servos, porém, se eu vencer, vocês, então, vai ter que nos servir, 1 Samuel 17, versos 8 e 9, então, o que o Golias fez, o que o Golias fez, foi sugerir, uma tática, geralmente usada, no mundo oriental, isso é, uma batalha representativa, era uma luta, entre apenas duas pessoas, não precisa de guerras, vamos lutar só dois, ele estava representando, o exército dos filisteus, e, quem viesse, lutar com ele, representaria, o exército de Israel, quem ganhasse, ganharia, e quem ganhasse, o exército todo, ganharia, e quem perdesse, o exército todo, perderia, olha só o que o Filisteu, está dizendo, não há razão, para todo esse exército, envolver-se nisso, basta apenas enviar, um guerreiro, e eu lutalei com ele, e aí, ele baixa no peito, e fala, eu sou o campeão, porque eu sou o maior, Golias fez isso, ele fez esse desafio, e não se retirou não, não, o desafio durou 40 dias, versículo 16, todas as manhã, todas as tardes, por mais de um mês, ele marchou até ali, exibindo o seu tamanho, sua força, desafiando alguém, para lutar com ele, todos os dias, com isso se aplica, a qualquer gigante, que nós encontramos, é isso, é isso que acontece, com os gigantes, do medo, da preocupação, por exemplo, eles não vêm, apenas uma vez, mas aparecem, todas as manhã, e todas as noites, dia após dias, implacavelmente, tentando intimidar, eles chegam, na forma de uma pessoa, uma pressão, uma preocupação, um temor, que martela seu coração, todas as manhã, e todas as noites, dia após dias, esse gigante, está gritando, do outro lado, da ravina, do seu vale pessoal, poucas coisas, são mais persistentes, e intimidantes, do que nossos, temores, e nossas preocupações, não é mesmo? Especialmente, quando, os enfrentamos, com as nossas, próprias forças, enquanto isso, a alguma distância, dali, nas montanhas, da judéia, no pequeno, povoado, de Belém, um adolescente, chamado, Davi, cuidava, das ovelhas, do seu pai, escute, ele era, um adolescente, jovem demais, para lutar, no exército, de fato, aquela altura, Davi, provavelmente, muito pouco, sabia, sobre o que estava acontecendo, ou até mesmo, nada, é possível, que nem tivesse, ouvido, falar de Golias, tudo o que sabia, era que seus irmãos, mais velhos, faziam parte, do exército, do rei Saul, então, o pai, chama Davi, e diz para ele, estou preocupado, com seus irmãos, Gessé, talvez, já seria um homem, velho, então, ele incube, ele chama Davi, e diz, vai lá Davi, vai lá, e leva para os seus irmãos, comida, eu te peço, vê, o que está acontecendo, na guerra, porém, esses, dez queijos, o pai pediu, leva para, o maioral, o comandante de mil, e visitará seus irmãos, e ver se é um bem, ver se eles estão bem, e trará para mim, uma prova, de que eles estão bem, de como eles passam, versículo 17, 18, a preocupação de um pai, então, Davi, então, estava ali para lutar, ou melhor, Davi não estava ali para lutar, Davi foi ali, só para fazer o que o pai pediu, ele só foi enviado pelo pai, para levar algumas coisas aos seus irmãos, gente, ver se tinha, estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, foi essa a função, ele foi ali para isso, o sol se levantou naquela manhã, como se levantou hoje, como qualquer outro dia, tanto para Davi, como para Golias, é quase sempre isso, que acontece na vida, nenhum aviso, nenhum anjo, nenhuma revelação, mas a verdade é que aquela 41ª manhã, do desafio de Golias, seria o último dia, da sua vida, e o primeiro, da vida heróica de Davi, eu estou profetizando, que essa manhã, será diferente, é o último dia, dessa campanha, nós estamos aqui, não é para brincar, vemos aqui determinados, o Deus de Davi, está presente nessa casa, dizendo, essa manhã, será a última manhã, lembrando Golias, da sua vida, ninguém anunciou nada, nenhum anjo, tocou uma trombeta, no céu, dizendo, ô Golias, você vai virar a história hoje, ou o anjo gritou, ô Davi, hoje é o seu dia, não, era uma manhã normal, naquela manhã, Davi se levantou, se cedo, e depois de deixar o seu rebanho, as ovelhas com o outro pastor, ele fez exatamente, o que o páreo dissera, ele chegou a acampamento, e quando as tropas saiam, para se formassem, ordem de batalha, e aos gritos, clamavam, ou chamavam a peleja, versículo 20, então, aparece Davi no cenário, eu estou tentando imaginar isso aqui, eu fiquei pensando nisso aqui, o que passava na mente Davi, eu fiquei pensando, e tentando entender, depois de vencer, o último pico do morro, no último morro, ao ver o exército, espalhado lá embaixo, eu me pergunto, se ele ficou ali de pé, boquiaberto, enquanto observava a cena, ou será que pensou, o que é isso, o que está acontecendo, deve ter sido, amedrotador, ao mesmo tempo que excitante, para aquele jovem, que passara anos, nas colinas solitárias, na monotonia, deve ter sido, assustador, ele só cuidava de ovelha, gente, ele só cuidava de ovelhas, quando ele se aproxima, o acampamento israelita, ele vê as tropas, saindo para a batalha, e ouve os gritos de guerra, Davi deve ter, ficado realmente entusiasmado, é possível, que ele tenha ficado ali, olhando, para ver o que aconteceria, qualquer criança, qualquer jovem, gostaria de fazer isso, Davi deixando, o que trouxe aos cuidados, o guarda da bagagem, correu a batalha, e chegando, perguntou aos seus irmãos, se estavam bem, é o que o pai pediu, para ele fazer, estando Davi ainda, a falar com eles, eis que vinha subindo, do exército os filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gat, e ele falou as mesmas coisas, as mesmas coisas, que ele estava falando, por 40 dias, imagine aquele momento, imagine, imagine, aquele momento, Davi está de pé, com os seus três irmãos, quando de repente, ele ouve um grito, do outro lado da ravina, na mesma hora, todos, que o cercavam, começaram a recuar, e entrar, nas suas barracas, tremendo de medo, diz a Bíblia, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugir de diante dele, temiam, grandemente, versículo 24, então lembre-se, lembre-se, de que Davi, nunca vira aquele gigante, Davi, nunca ouvir aquele desafio, Davi, nem sabia, que há 40 dias, aquele homem, estava ali, afrontando o povo de Deus, ele não sabia de nada, ele fica, repetidamente, sozinho, enquanto, todo mundo foge, todo mundo, sai para se proteger, o exército armado, do exército de Israel, está com medo, pelo menos, é o que eu posso entender, lendo a escritura, quando eu leio essa passagem, agora, ele olha, para o outro lado, do campo da batalha, e ele vê aquele homem gigantesco, em sua armadura, gritando ameaças, e amaldiçoando, o Deus de Israel, isso deixou Davi furioso, Davi ficou furioso, quando ele ouviu, aquele gigante, falar que o Deus do povo, era um Deus fraco, quando ele começou, insultar o Deus de Israel, amaldiçoando o povo de Israel, amaldiçoando o Deus de Israel, Davi ficou enfurecido, ninguém tem o direito, de falar assim, do Deus de Israel, pensou ele, por que estão todos, com medo, fugindo, o que está acontecendo aqui, esse foi o 41º dia de Golias, não foi? Mas, o primeiro encontro de Davi, com ele, o primeiro encontro de Davi, com ele, não é interessante, como uma análise, de retrospectiva, dá para a gente, muito discernimento, você já encontrou um Golias, e depois de 3 dias mais tarde, você olhou para trás, e disse, ai como eu gostaria, de ter feito isso, ou aquilo, essa é uma perspectiva tardia, e geralmente infalível, quando você faz um retrospecto, sempre encontra, uma solução melhor, mas na hora, em que os fatos acontecem, você age por impulso, a não ser que você seja um Davi, preparado e predisposto, na solidão, na monotonia, na obscuridade, é interessante, a personalidade de Davi, fazia com que ele visse o presente, de outra perspectiva, por isso, ele não ficou impressionado, e nem intimidado, todo mundo correu, menos Davi, que jovem sábio, veja o que ele fez, então Davi falou, aos homens, que estava consigo dizendo, que farão, aquele homem, que feria esse filisteu, e tirar a fronta, de sobre Israel, quem é, pois esse circunciso filisteu, para afrontar, o exército, do Deus vivo, e o povo repetiu, as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem, que o feria, 1 Samuel, versículos 26 e 27, do capítulo 17, por quê? Porque Saul, ele inventou um plano, gente, de recompensa, para quem o matasse, quem matasse aquele gigante, ia ser muito recompensado, o problema, é que ele era, na ocasião, o único homem, do acampamento, que era qualificado, para lutar com o gigante, lembra? Saul, sobressaía, entre todos os ombros, Saul, era o preparado, para essa guerra, não se esqueça, de que o rei, era mais alto, que todos os outros, ele era o líder, do povo, mas Saul, era covarde, porque não estava, andando com Deus, ele planejava, e esperava, encontrar alguém, que o substituísse, na luta, ele prometeu, ao homem, que matasse o gigante, grandes riquezas, e a mão, de sua filha, em casamento, além de também, isentar, a casa de seu pai, de pagar tributo, não, não tenho muita certeza, de que a filha, seria um grande prêmio, mas vamos lá, uma noiva, grandes riquezas, e um plano, de isenção, perpétua, de impostos, não parece, nada mal, mesmo isso, porém, não foi suficiente, para arranjar um voluntário, ninguém tinha coragem, os homens, que rodeavam Davi, lhe contaram, sobre esse plano, de incentivo, toda sorte, e motivações, externas, a propósito, quero que note, algo, sobre a posição, de Golias, nesse dia, escute aqui, nesse dia, em especial, quando ele lançou, o seu primeiro desafio, na prensa, de Davi, ele parou, a primeira vez, a primeira vez, que ele lançou o desafio, a Bíblia diz, que ele parou, e clamou, as tropas de Israel, e disse-lhes, não foi? Agora, olhei dentre vós, um homem, que desça contra mim, é o que ele diz, no versículo 8, agora veja, porém, o dia, em que Davi, se encontra com ele, olha o que diz a Bíblia, viste aquele homem, que subiu, ou seja, ou seja, isso mesmo, Golias, cruzou a ravina, até então, ele estava lá na ravina, do outro lado, gritando, mande um homem, mande um homem, enquanto não vinha ninguém, e o povo recuava, agora ele começou a subir, ele começou a avançar, ele começou a chegar mais perto, é, ele começou a subir mais perto, é isso mesmo, Golias cruzou a ravina, na base do vale, que está subindo, para o lado de Israel, então preste atenção, nisso aqui, homem, mulher de Deus, se você tolerar um Golias, ele vai tomar, o seu território, entrará no seu acampamento, desviará, os seus pensamentos, que devem estar normalmente, em Deus, e em si mesmo, é por isso, que você não pode tolerar gigantes, você tem que matá-los, é por isso, que você não pode aceitar, os gigantes, se afrontar por muito tempo, você tem que ir contra eles, o que acontece a seguir, é que, quando Davi, ouve a afronta, Davi então, se dispõe, Davi então, diz, eu vou, o que acontece, é que Davi, entra agora, na síndrome do irmão mais velho, por quê? Porque quando o irmão mais velho, ouve que Davi, está especulando, querendo saber da recompensa, o irmão mais velho, que são os cristãos, que nós temos de suportar, é, são aqueles cristãos, que a gente tem que, engolir, e amar, e orar por eles, que tem a necessidade, de ficar firme na fé, por quê? Porque eles vêm com palavras, olha só a voz do irmão, o irmão aqui, representa esses cristãos, que tem que suportar, que nós temos que suportar, quando há necessidade, de ficar firmes na fé, recebe, eles receberam, uma rajada de baladas, de palavras, Davi recebeu, uma rajada de balas, lançada no geral, por os membros, da sua própria casa, ele poderia ter ouvido isso, do comandante do exército, até do rei Saúl, mas do seu próprio irmão, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi, e disse, por que descesses aqui? E o que deixaste, ou com quem deixaste, aquelas poucas oveiras no deserto? Eu bem conheço, a sua presunção, e a tua maldade, descesses apenas, para ver a peleja, 1 Samuel 17, 28, não me esqueça, de quem se trata realmente, Eliabe, lembra? É o filho de Jessé, que entrou primeiro na casa, quando Samuel pensou, esse é o rei, está lembrado dele? texto que nós lemos, primeiro, foi quando Deus colocou a mão no ombro do Samuel, e falou, ô Samuel, não, não é esse, então agora, pouco depois, Eliabe estava na sala, quando o azeite foi derramado, sobre a cabeça de Davi, e o irmão mais velho, viu o irmão mais novo, ser escolhido, como rei, o irmão mais velho, então o irmão mais moço, é abençoado, acima do mais velho, no geral igreja, é difícil para o irmão mais velho, aceitar isso, é difícil, porque, certamente, quem deveria ser ungido, deveria ser Eliabe, Eliabe lembrou, que aquele era o irmãozinho, que foi ungida, pelo sumo sacerdote, profeta Samuel, a pergunta é, por que Davi? então ele olha para Davi, e diz, por que você veio aqui realmente? é, em outras palavras, ele está atacando, os motivos de Davi, diga logo Davi, qual é a verdadeira razão? por que você está aqui? o que significa, a sua presença aqui? ele faz uma pergunta, destinada a humilhar Davi, e não para por aí, ele diz assim, e o que você fez, com aquele punhado de ovelha, que você foi destinado, a tomar conta? como se estivesse, torcendo a faca, na ferida, sabe? porque Davi sabia muito bem, que aquele cargo, que foi dado para ele, não era um cargo de prestígio, depois disso, ele mostra-se, abertamente maldoso, ele fala para todo mundo ouvir, eu conheço a sua insolência, e a maldade do seu coração, você só veio aqui, por curiosidade, na verdade, você só queria ser visto na guerra, a sua vontade é tão grande Davi, de ser alguém, que você só queria, estar aqui no nosso meio, para poder ser visto na guerra, não é interessante? como podemos, ver tão facilmente, e prontamente, nossa culpa, na vida do outro, quem tinha realmente, o coração atrevidos, e maldoso, ele abre o irmão mais velho, eu sei de onde você veio, disse ele, só apareceu aqui, para ver a batalha, você só quer ser parecido, na guerra, você desceu aqui, porque você quer, que todo mundo saiba, que você, está no meio da guerra, nesse ponto, uma coisa, me chama a atenção igreja, escute isso aqui, que isso aqui, é uma chave, no mundo espiritual, escute isso aqui, Davi, não, se perdeu, com a voz, do irmão, Davi, nesse ponto, se ele fosse, uma pessoa, que não tivesse sido, preparada por Deus, predisposto por Deus, uma pessoa comum, ele teria, arregaçado as mangas, e tinha usado, a sua energia, para socar o irmão, em vez de enfrentar o Golias, em vez disso, Davi apenas, o ignora, o ignora, como se Davi, estivesse dizendo, a seguinte coisa, tudo que eu fiz, é uma pergunta, agora vamos tratar, do que realmente importa, o gigante, Deus está dizendo, não se perca, com vozes, não se perca, você tem foco, recupere o seu foco, se você, não entender isso, você vai perder tempo, com quem, quer tirar você do foco, palavras de, de afronta, ou palavras, querendo desmerecer, o que Deus tem, na sua vida, não pode mudar, o fator prepoderante, que é a palavra, que já foi liberada, sobre a sua vida, quem te ungiu, não foi o Samuel, quem te ungiu, foi o próprio Deus, Davi, Davi sabia, com quem lutar, e quem deixar de lado, Davi sabia, com quem lutar, e com quem deixar de lado, Davi não está ali, para perder tempo, nós precisamos escolher, nossas batalhas, igreja, com sabedoria, se não ficar atento, todos os seus confrontos, serão com os membros, da família de Deus, com os membros, da sua família, enquanto isso, o verdadeiro inimigo, de nossas almas, está passeando, o nosso território, vencendo após, vencendo vitória, após vitória, agora, entenda isso aqui, a primeira voz, que Davi ouviu, foi a voz do Golias, Davi não se intimidou, a segunda voz, que Davi ouviu, foi a voz do irmão, Davi não desceu, para o confronto, que não tinha, nada, que pudesse levar ele, a lugar algum, existem guerras, que não levam você, a lugar algum, e Deus está dizendo, para você, afia a sua audição, aguça, os seus ouvidos, espirituais, enquanto isso, o inimigo está querendo, ganhar seu território, agora, aqui a cena muda, subitamente, porquê? porque quando Davi, ignora, as palavras de Eliabe, a Bíblia diz então, que ele sai de Eliabe, e ele vai para Saúl, quando Saúl, soube das perguntas de Davi, que Davi estava fazendo, e dos seus comentários, mandou buscá-lo, guarde em mente, que Saúl, é o homem que tem que lutar, mas ele não quer, mas ele não admite isso, então Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração, de ninguém, por causa dele, teu ser virá, pelejar contra o Filisteu, porém Saúl disse a Davi, contra o Filisteu, o Filisteu, não, 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 você não pode ir, pelejar com ele, porque você ainda, é uma criança, ele é um guerreiro, meu filho, desde a sua mocidade, versículos 32, 33, de 1 Samuel 17, o homem se impressiona, com o exterior, ele não vê o coração, Deus é diferente, Deus não julga pela aparência, ou inteligência, o rei Saúl, não aprenderá isso ainda, e portanto, olhou para Davi e disse, você não tem tamanho para isso, você não tem condição disso, não passa de um garoto, olha só para aquele gigante, imagino que Davi estivesse piscando e pensando, que gigante? O único gigante em minha vida, é Deus, nós precisamos focar e alinhar, a nossa fé, a nossa fé, sem fé, é impossível, agradar, a Deus, domingo de manhã aqui, nós tiramos uma palavra poderosa, na Santa Ceia, com o pastor Rômulo, e de tudo que Deus falou, que foi lindo, tremendo, nós fomos para casa jubilando, porque quando a coisa linda, é quando a palavra de Deus, vem, Deus fala profundamente, uma das coisas que ele disse aqui, é que nós não temos que ficar, batalhando com o diabo, Jesus já venceu o diabo, nós temos que batalhar, pela firmeza da fé, igreja, precisamos focar e alinhar a nossa fé, os olhos de Davi estavam em Deus, olha para tua irmã, olha para tua irmão, os olhos de Davi estavam em Deus, profetiza para você mesmo, diz que os meus olhos, a partir de hoje, vão se voltar para Deus, quão glorioso é aquele, que olha para o Senhor, e deposita sua confiança nele, Deus o guarda, Deus o protege, Deus o habilita, Deus o capacita, Deus lhe dá força, Deus o reveste, eu estou dizendo que se seus olhos estiverem no Golias, você vai ficar apavorado de medo, mas se seus olhos estiverem no Senhor, o medo vai perder as forças, e as armaduras do Senhor, serão contigo, eu sinto esta manhã, que é manhã de revestimento, para a guerra, a sua confiança, a sua confiança, e por isso, que Davi, se tornou um bravo guerreiro, porque se quisermos, ser matadores de gigante, precisamos alinhar primeiro, o nosso foco, e a nossa confiança, alguém me perguntou, esses dias, como eu faço, para ser o matador do gigante, eu disse, você tem que andar, com quem já matou um, como é que você quer ser matador de gigante, com quem nunca teve experiência com gigante, você tem que andar com quem, tem mais que você, sabe irmãos, para fechar o meu raciocínio com você, os gigantes da nossa vida, estão do lado de fora, querendo entrar no nosso território, e Deus nos trouxe aqui esta manhã, para nos dizer, eu já te habilitei, eu já te amei, eu já te dei coragem, eu já te dei o meu espírito, o que você precisa, é alinhar o teu foco, não deixe as distrações, tirar você do seu foco, eu ouvi tantos testemunhos, nas quartas-feiras que eu vi aqui, e fiquei pensando em falar alguns, e domingo, ouvi testemunhos, e pensei, meu Deus, é tanto testemunho, como Deus trabalha, como Deus faz, e hoje, ouvindo aqui os testemunhos, que eu glorifiquei muito a Deus, pela vida da evangelista Silva, pela vida da nossa querida missionária, que trouxe aqui para nós, o testemunho glorioso, que Deus fez na vida, e eu fiquei pensando, meu Deus, os gigantes que eu já enfrentei, na minha vida, já cansei de dizer aqui para vocês, e isso está gravado em vídeos, tantos gigantes que eu enfrentei, na minha vida, que eu me vi, sem condições de lutar com eles, e um deles, foi contra a minha própria saúde, um médico um dia disse para mim, você vai ter que tirar o seu rim, as dores que eu sentia, era mais do que uma pedra, o meu rim estava necrosado, não havia mais expectativa, eu tinha que arrancar ele, antes que o mal se alastasse, em todos os outros membros, e quando o médico me disse isso, foi um susto, porque eu estava aparentemente bem, eu só sentia algumas cólicas, algumas dores, que realmente eram muito intensas, que me faziam rolar no chão, mas quando aquilo se agravou, fui no médico, e descobri aquele mal, eu estava no pré, preparado para a cirurgia, para arrancar aquele rim, quando de repente, eu disse, eu preciso avisar para a pastora, que eu não vou poder ir para o congresso, porque eu vou ter que fazer uma cirurgia, quando eu liguei para ela, ela gritou do outro lado, você está derrotado Golias, eu te derroto no nome do Senhor, você não é maior do que o Senhor dos Exércitos, e ela começou a dirigir essas palavras a mim, quando eu vi, eu já estava de pé, correndo dentro do hospital, fugindo da cirurgia, e quando eu estava dentro do carro, dirigindo, com aquela roupa, que eu só peguei a minha bolsa, eu peguei até as roupas atrás, com roupa de cirurgia, e eu estava correndo, dirigindo dentro do carro, eu falei, o que eu estou fazendo? Mas as palavras dela, foi tão poderosa, que gerou em mim, uma certeza, uma confiança, de que quem ia fazer aquela cirurgia, não era homem, era o próprio Deus, e quando eu me vi, eu já estava lá, no Ceará, pregando a palavra de Deus, e dizendo para ela, pastora, eu não podia estar aqui, ela disse assim, já caiu, já caiu, o gigante já caiu, você não está vendo, o gigante já tombou, para de dar e bota o gigante, confia no Senhor, da sua vida, quantos gigantes, quantos gigantes, o último gigante agora, não tem muito tempo, foi Covid, que eu peguei, fiquei mal, dentro de um quarto de hotel, sem conseguir respirar, liguei para a emergência, não consigo respirar, a mulher do outro lado dizia, será que a senhora não está, sentindo pavor, por causa das notícias, eu moça, eu estou morrendo, não, vai ver a senhora, a senhora só está com medo, e eu perdendo, a força de respirar, e aquele resgate, não vinha, por isso que eu gosto da América, você está aqui no telefone, falando, estou passando mal, está batendo na porta, quem é? é a emergência, acabou de chegar, e aquela mulher não vinha, eu peguei o Uber, fui me arrastando, para poder ir para o hospital, cheguei no Uber, e falei, moço, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou sem respirar, eu estou com Covid, ele, sai do meu carro agora, não tem compaixão, ninguém ama ninguém mais, pelo amor de Deus, eu vou morrer, e ele me puxando, sai, e ele com a máscara, eu estava até esquecendo, estava com a máscara, botou um pano aqui, pelo amor de Deus, sai do meu carro, senhora, sai do meu carro, e eu voltei rastejando, por quatro de hotel, chorando, dizendo, vou morrer, liguei para o marido, não tem jeito, estou partindo para a glória, eu só estou vendo Jesus, vou para a glória, cuida dos meus meninos, e ele chorava, e dizia, está repreendido, não leva lá, não senhor, por favor, eu não sei o que eu vou fazer, não sei cozinhar, meu Deus, me ajuda, e ele chorava, e gritava, e chorava, e eu vi o Pedro chorando, e ele chorando, os dois se jogaram no chão da sala, e passaram a noite chorando, e eu fiquei da meia noite, até as quatro da manhã, sem conseguir respirar, com aquela bombinha que eu uso, porque eu faço, muita nabolização, por causa da garganta que eu uso, então eu peguei aquela bombinha, de nabolização, e comecei a fazer, era com aquilo que eu conseguia respirar, quando foi quatro e quarenta, e cinco ou seis da manhã, eu senti aquele barulho, bateu no meu peito, como se alguém dissesse, acabou Golias, larga ela agora, e o meu peito foi abrindo, abrindo, e eu comecei a encher o peito de ar, consegui respirar naturalmente, Deus está dizendo, nada é maior do que o Deus que você serve, estou profetizando cura agora, onde você estiver, no hospital, na cama, no leito, recebe a cura, o Deus que te sara, está passando aí agora, amante o decalabacete, que me garante, tantos Golias, que nós temos que lidar, todos os dias, Deus está dizendo, usa o exemplo de Davi, não se menospreze, não ache que você é incapaz, não importa o teu passado, de onde você veio, a falta que você teve, as ausências que você viveu, o que importa é hoje, Jesus está dizendo, hoje eu faço nova, todas as coisas, precisamos recuperar o foco, sabe igreja, com esse negócio de ficar em casa, eu acabei abrindo alguns cursos, algumas mentorias, e tenho lidado com tantas pessoas, pessoas que entram assim, irmã Luciene, não tem jeito no meu casamento, acabou, não dá, pessoas que estão na linha de frente, são pastores, são líderes de jovens, líderes de varões, homens, mulheres que entram assim, dizendo, irmã Luciene, já fiz de tudo, já fiz de tudo, e o Golias está dizendo, é mesmo, você não pode contra mim, e eu digo, não, o Deus que você serve, é maior do que essa crise, o Deus que você serve, é maior do que esse povo, vamos enfrentar esse gigante, vamos mostrar para esse Golias, que Davi ainda está de pé, que ainda existem os Davi de Deus, porque eu estou profetizando, tem gente que vai sair daqui, com uma expectativa tão grande, tem gente que está em casa, recebendo esse ânimo agora, o Espírito Santo está rejuvenescendo, a tua relá, chocalapaia, alacanduquenalassúria, parece que eu estou vendo gente recebendo, sabe quando alguém vai para a academia, e começa a fazer muito exercício, e começa a aparecer, um corpo diferente, parece que eu estou vendo gente, se preparando aqui, para um grande combate, meu Deus do céu, isso aqui é muito forte, isso aqui é revelação de Deus, para a sua vida, pega essa chave, Deus está dizendo, quem está contigo hoje, vai fazer os gigantes da tua vida cair, você vai ver o gigante tombar, o gigante, ela andou, calabassem, calabantúria, o gigante já caiu em grexas, volta para casa nessa convicção, sai daqui hoje, dizendo, ninguém é maior do que o Deus, que eu sirvo, todo problema que vier para você, antes de você falar qualquer coisa, antes de você falar qualquer coisa, glorifique a Deus, eu falei isso para uma moça, ela entrou comigo na mentoria, a fé dela estava lá embaixo, ela tem 20 anos de igreja, 20 anos que vai para a igreja, e eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, cadê o Deus que você serve? É então, depois que a igreja fechou, ele não está na igreja, ele está aí no seu quarto, agora, vai falar com esse Deus, pelo amor de Deus, vamos desenvolver a vida de oração, mas é o jejum, jejua na internet, jejua, assistindo, fazendo coisas que não deve, isso não é jejum, jejum tem que estar relacionado com consagração, vamos alinhar algumas coisas, fizemos alguns alinhamentos, e quando ela começou a ter aquela expectativa, aquela fé, as coisas começaram a caminhar, e ela começou a ver Deus, de uma forma que ela há muito tempo não via, ou nunca tinha visto, de repente ela vai parar, num estacionamento, num shopping, e quando ela sai, roubaram o carro dela, e ela, entra, cadê Deus? Por que Deus deixou? E eu falei, não, 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 isso não é palavra de quem anda com Deus, quem anda com Deus, não fica questionando a Deus, porque Deus deixou, quem anda com Deus, diz, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas a minha vida tem dono, o Senhor é dono, não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu sei que o Senhor está no controle, o diabo não tem legalidade na minha vida não, Jesus, eu ando contigo, então pelo caminho que ele veio, por certo ele vai fugir, libera palavras que você confia, que você acredita, manda essas palavras negativas, embora agora, e começa a profetizar a bênção, e ela começou a chorar, e diz, irmão, mas eu já reclamei, então, pede perdão agora, em nome de Jesus, e começam a pedir perdão, ela me perdoa, Senhor, porque eu falei isso, e eu falei, você falou isso? Ah, irmão, eu estava nervosa, meu Deus do céu, pede perdão, e ela foi pedindo perdão, pedindo perdão, daqui dois dias, ela me liga, ela entra na mentoria, na verdade, com um sorriso aqui, ela foi sorteada, e ganhou uma Hilux, olha para alguém, e diga, você não está perdendo, Deus está tirando, para trazer algo melhor, entenda isso, pelo amor de Deus, sai daqui nessa manhã, dizendo, é algo maior, o que saiu, é porque perdeu a validade, porque Deus já deu, o que tinha que dar, o que Deus está fazendo, é algo maior, você acredita, então fica de pé, para a gente orar, com fé, com convicção, fica de pé animado, dizendo, eu vou sair daqui hoje, que nem Davi, eu subi, para sair vencedor, não vou sair derrotado, não vou sair derrotado, vamos orar, vamos orar, meu Deus do céu, que coisa gloriosa, levante uma das suas mãos, se você consegue, o Deus que cura, está passando aí agora, onde você está, você que está em casa, recebe a presença, do Deus de Davi, aí vai, 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 seja cheio de fé agora, renove as suas forças, restabeleça o seu foco agora, comece a ver o que você não via, olhe para esse vale, diga gigante, hoje é o último dia, da tua afronta, acabou, tuas palavras de derrota, em direção a minha casa, a minha vida, e a minha família, Satanás, quem manda na minha casa, é o pai, é o filho, é o Espírito Santo, não importa quem está com medo, eu vou sair daqui hoje, capacitado, revestido, e numa interpridez espiritual, que eu nunca tive antes, eu estou profetizando, é o último dia desse elo, dessa campanha, você vai profetizar, é no nome do Senhor dos Exércitos, gigante, vai, se não quer tombar, gigante, então vai saindo do que é meu, vai, sai da minha casa, sai da minha vida, sai da vida do meu marido, sai da vida do meu filho agora, Espírito Vício, gigante, que tem trago, discórdia, desunião, eu te mando embora agora, porque eu estou saindo do ribeiro com as pedras, eu estou subindo para a batalha gigante, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos, prepara, funda, Davi, pega, pega, Davi, chegou a hora de ver o gigante cair, levanta uma das suas mãos agora, vai, Olamando Calamassuriá, Oh Senhor, pessoas entraram aqui, Senhor, esta manhã, Pai, por um fio, pessoas estão em casa, meu Deus, e disseram, acho que hoje nem vou participar do culto, pessoas estavam, Senhor, num conflito tão grande, olhando para a guerra, para a batalha, dizendo, não vejo como vencer, não vejo solução, mas como o Senhor levantou a pastoreara, para profetizar nas nossas vidas, essa campanha, nós acreditamos, Senhor, porque hoje recebemos um incentivo, recebemos hoje uma efusão do Espírito, recebemos hoje, Senhor Deus, aquilo que precisamos, nada vai atrapalhar o teu plano original, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, esse gigante não vai paralisar este homem, essa gigante não vai paralisar esta mulher, nada vai atrapalhar o teu plano, na vida desta família, eu vejo uma mudança de rota aqui, o caminho que Davi vai, é o caminho da certeza, é o caminho da convicção, pessoas vão sair daqui esta manhã, proferindo palavras de vitória, não existe nada que possa atrapalhar, porque o Senhor já liberou nos céus, a vitória sobre famílias, casas estão sendo alvejadas, pelo poder da tua palavra, eu acredito, Senhor, nesta manhã, haverá testemunhos, de grandes milagres, porque não existe nada, impossível para ti, oh Senhor, visita este homem, esta mulher, que representa a sua casa, aqui nesta manhã, na mídia social, seja pelo Youtube, seja pelo Facebook, aonde chegar este vídeo, oh Deus, dai-nos a certeza, que Davi tinha, dai-nos a visão, que Davi recebeu, dai-nos, oh Deus querido, a capacidade, que o Senhor deu ao teu filho, porque toda esta prova, foi preparo, para a promoção, toda esta luta, foi preparo, para que pudéssemos, nos encontrar, com aquilo que procuramos, o Senhor está dizendo, que o que nós procuramos, virá o nosso encontro, o Senhor está dizendo, que aquilo que buscamos, vai nos achar, o Senhor está dizendo, que aquilo que esperamos, está prestes a acontecer, ah Senhor, eu vejo bandeiras de vitória, eu vejo o cântico, das filhas de Israel, cantando, eu vejo o cântico, de triunfo, no meio do arraial, do povo de Deus, esta manhã, pelo poder, na oração, Senhor, toca agora, toca agora, Senhor, na massa óssea, toque agora, Senhor Deus no tronco, toque agora, Senhor, na massa, cefálica, esta pessoa, que está agora, Senhor, entupada, libera a tua cura, agora, Senhor, manda os teus anjos, passarem pelos corredores, desse ambiente de dor, mande os teus anjos, passarem agora, por esse ambiente, de enfermidade, e comece agora, Senhor, levantar, levantar os enfermos, sarar, Senhor, curar, em nome de Jesus, toda raiz, de enfermidade, seja arrancada agora, na autoridade, do nome de Jesus, nós repreendemos, todo o mal agora, gigante, hoje é o fim, da tua afronta, hoje é o fim, da tua palavra, porque estamos decretando, que Deus está levantando, os Davis, aqui essa manhã, Deus está levantando, os Davis, aqui essa manhã, homem, mulher de Deus, recebe agora, fecha os teus olhos, pelo poder da adoração, mostra para Deus, que você acredita, como você não adorou ainda, esta semana, ainda e essa manhã, libere o seu melhor, ao teu Deus, coloca a qualidade, nessa adoração, enquanto teus filhos, louvam o Senhor, batiza Jesus, batiza, 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 renova, 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 línguas, línguas repartidas, como de fogo, línguas repartidas, como de fogo, fala língua estranha, aí minha filha, vai, recebe aí minha santa, recebe aí meu filho, seja renovado agora, pelo poder do nome de Jesus, recebe a presença, do Espírito Santo, aí agora, seja cheia, da autoridade, do fogo, da glória de Deus, aí, em nome de Jesus, recebe poder, essa manhã, ela, 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 Um cântico de vitória Desce no arraial do povo de Deus Recebe do teu Deus Aí recebe Quando as lutas Virem contra ti Irmão, insista Ainda não é o fim Adore, adore A tua fé Mesmo fraca Ela é forte Já está destruindo muralhas aqui hoje Destrói muralhas Põe os olhos no Senhor Jesus Receba a bênção E a sua luz Você vai ver ainda essa manhã Você vai ver Você vai vencer Recebe aí, mulher de Deus Recebe aí, homem de Deus A bandeira da vitória Se ergue na sua família Na unção de Deus E no seu poder O crente cheio da unção Manda glória pra cima E recebe poder Ele passa o mar vermelho Sai do lado de lá Ele expulsa os demônios Faz o inferno tremer Ele louva a Deus na cola O céu faz leão dormir Ele ora no holocausto O povo vai cair Quando está no deserto Deus envia o maná Se vier o Jordão O rio vai abrir E se não abrir Vai passar por si Manda glória pra cima Na unção de Deus Mais uma vez O crente cheio da unção Manda glória pra cima E recebe poder Ele passa o mar vermelho Sai do lado de lá